Depois de três dias, chegou ao fim a angústia de uma família de Belém do Pará. O corpo do paraense Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, que desapareceu no Rio Doce, no distrito de Baguari, em Governador Valadares, foi encontrado a 20 quilômetros do local da ocorrência. Um pescador do bairro São Pedro acionou o corpo de bombeiros. O corpo do hidrometrista Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, foi encontrado por um pescador em uma ilha no bairro São Pedro, em Governador Valadares. O vizinho aqui avisou que tinha um corpo no Rio Doce. Aí eu fui lá e confirmei que era mesmo um corpo. Roberto Augusto desapareceu na tarde da última segunda-feira. O barco que ele usava virou no Rio Doce, no distrito de Baguari, cerca de 20 quilômetros da cidade. O homem, que era de Belém do Pará, fazia um cabeamento para a instalação de aferimento hídrico na usina hidrelétrica de Baguari. Roberto estava com o uniforme da empresa para a qual prestava serviços. O corpo foi retirado das águas e trazido às margens do rio. Tudo foi acompanhado por oficiais da marinha e um parente, que confirmou a identidade dele. O corpo foi encontrado por terceiros. Ele estava preso na ilha, na galhada lá. Aí o rapaz estava fazendo atividade de pesca, encontrou e acionou a gente. A gente identificou a camisa que ele estava usando, a camisa azul, com o escrito da consulcência. Após todos os trabalhos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. O barco em que Roberto estava foi encontrado pelos bombeiros nessa quarta-feira. Roberto era casado e tinha duas filhas.